Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se.